Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor, diga Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor, diga Deus tem o melhor pra mim Levante a tua voz e diga Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor Eu sei o melhor pra mim Eu sei o melhor pra mim E o que perdido for E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Levante as suas mãos e proclame Proclame, diga Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido for E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor pra mim Ele tem o melhor pra mim E o que perdido for E o que perdido for Não se compara com o que há de vir Ele tem o melhor pra mim Ele tem o melhor pra mim E o que perdido for Deus tem o melhor pra mim